Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje galera estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série de SCP Secret Contain Protect, pra quem não ajuda o gringo, segurança, contenção e proteção moleque Exatamente, siglas que são muito, como que eu posso dizer, preciosos aqui no nosso mod né galera Porque olha só, no último episódio, pra quem não viu, tá passando um card aqui em cima, corre lá Porque a gente viu o SCP-966, cara, esse SCP aqui, ele é um SCP invisível, que só pode ser visto com visão noturna Que nem agora eu tô vendo a cara feia do Cole, olha pra mim Cole Você tá me chamando de SCP meu queridão, olha só, você já viu minha nova roupa Doni Mano, que roupa, Gustavão, essa roupa ficou mais feia no Night Vision, velho Cole, você tá pelado Cole, você tá passando Pelo amor de Deus, Cole Gustavão, se ele tomar um resfriado aí vai pegar gripe, velho, olha aqui, tá pelado O Cole não pega, o Cole, o Cole é pai de tudo, você esqueceu É verdade Eu sou quase uma entidade, eu não pego mais doença na praxe A gripe bate no Cole, a gripe que sai gripada, velho, Gustavão Ela que sai com um problema Pelo amor de Deus, parceiro, eu podia ter visado outro, né É tipo isso, mano, ó E é o seguinte, galera, tem um lugar que a galera comentou muito pra mim, pra mim lá ver Que é meio que os containers, onde tá o SCP, que é aquele dos cachorros que imitam a voz humana Então, parece que lá pode ter mais lugar de SCP, pode também ter coisa nova O que que é isso aí? O que que é? Ô, Gustavão Deixa ele preso lá, deixa ele preso lá Tá preso aí, meu queridão Preso abaixo de bloco aí, ó Os blocos tão segurando o Cole, Gustavão Prende ele ali, ó Vamos fazer Tô pulando, pulei, pulei, pulei E aí, a gente tá prendendo aqui O Cole, a gente tá protegendo o Cole Eu quero ver a cara dele, Gustavo Deixa eu ver a cara dele Mano, o Cole, o que que você fez aí embaixo, Cole? Foi o Gustavão, não foi eu não Olha que final O cara se jogou, Gustavo O cara se jogou ele próprio ali Passei? Ó, é o seguinte, galera Aqui é a sala onde fica o SCP-966 Olha só, como vocês podem ver Ele é da segurança... Cara, eu esqueci o nome desse amarelinho aqui É... Safe, Keter e... Ai, eu preciso ver Deixa eu ver SCP Mano, não sei Chama de ela e já era, Tony Peraí, peraí Que eu preciso ver Não é sério É tipo, questão de vida Ah, não dá, mano Eu queria ver, velho Tá ligado quando você fica com uma pulga atrás da orelha? Cara, eu queria descobrir Sério É, não tomar banho Na verdade, é verdade Hoje eu fui andar de bike Eu tomei fisito mesmo Tem que tomar um banho Mas não é isso Não é isso Eu posso falar pra você como é que chama, meu parceiro? O que é? É o famoso Euclides Exatamente Exatamente Tava na ponta da liga É o Euclides, moleque É o Euclides, galera Esse aqui Ele é meio que, tipo Fácil de conter E difícil também Ao mesmo tempo Não é fácil Nem tão difícil assim Tá no mesmo termo, ó Pra quem não sabe, galera Pra quem não viu Eu vou colocar só uma palhinha aqui pra ver, ó De Night Vision Dura que a gente matou todos no último episódio, né? É Se tiver, é só um por aí, né? É, se tiver Deve estar um andando por aqui Que a gente deixou aberto, né? Ele deve ter escapado Exatamente Mas toma cuidado com aquele bicho da Terebrosa, hein? Tipo, você dá um tapinha nele sem querer Ele vem e arranca atrás de você É verdade E ele ainda, como que eu falei Tem até o livrinho aqui falando sobre ele Quer ver, ó O SCP-966 São criaturas predadoras Que se assimilham a humanos E olha só Ele te deixa com cansaço E depois Vai para te matar Ou seja, ele tenta te deixar fraco Pra te pegar esse prevenção Mano, o negócio é pilantra Pilantra, tá ligado? Pilantraço demais Parece o Code, então, pilantra E aí, Doni? O que é que tu tá aqui ensinuando com isso aí? Ah, nada, não Brincadeira Nada Lava minha mão aqui, ó Lavei minha mão O Duro é que eu preciso saber, galera Aonde que é que tava Aqueles containers lá Que eu não lembro Mas era aqui perto Meu filho, eu tô perdido aqui Não sei mais o que é nada aqui Cara, é ver... Nem eu sei agora também Ué? A gente não Tô perdido Galera, onde que a gente tá entrando, galera? O Gustavão sabe? Ô, Doni A gente vai encontrar o SCP novo É verdade A gente vai acabar encontrando a SCP novo, véi Olha, Gustavão Quebra aí Faz a mara e mora isso Que nós tá aqui na contenção aqui Pode ir Na verdade, aqui, ó Eu acho que não é pra cá não, meu queridão Eita, o Gustavão fez um sistema de edição Aqui é o olhinho Meu Deus do céu Volta, volta Ah, não Pera, a gente tá indo pro lugar errado então, hein, Gustavão Não, não Acho que ele tá bom aqui Ela voltou aqui, ó Pronto Ah, não Agora eu sei, Gustavão É assim, é assim, é assim Tem um... Aqui, aqui por cima aqui, galera Olha só Esse lugar aqui É onde leva lá por cima É meio que um lugar que é Onde o negócio vai pelos ar Lá, os dutos de ar Dá pra subir Sobe vocês aí Mas se você for respirar ainda Não vai entrar, não Ô Galera É pelo nosso bem Pelo bem É aqui da fundação SP, meu querido Ô, mano Não tem como com o Coke, não Ele não deixou subir Parece que é bobo Foi maltruta Tô te ajudando aí, ó Pode subir aí, meu querido Olha que pilantra Olha que pilantra, Gustavo Fala, eu falo É um velho Ó de pilantra, véi Mas é parça Olha o parça aí, ó Fica aí embaixo aí, ô cãozão Eu tô com medo de SP Que pode vir aqui, troca Ô, Gustavo, é verdade, Gustavo Vai que ele morre lá, véi Nossa, o Gustavo colocou bloco de iron, mano É pra não vir mesmo, véi Eu vou ajudar que eu tô com medo Quebrou minha picareta Agora eu não ajudo mais Ai, pilantra, eu tô sem picareta Ô, pilantra, me ajuda Cousão, faz uma boa aqui, Cousão E aí, meu queridão Vamos iluminar isso daqui, ó Que você ganha um negócio especial Opa, e aí, galera? Opa, tudo bom, senhor? Aqui, ó, bloco de iron pra deixar a primeira passar aí, ó Cadê o outro? Mais um Dois reais no Paypal Dois reais no Paypal Opa, obrigado Colocou dois Agora eu coloco dois de novo, hein? Ai, que pilantra Ai, que pilantra Vou dar um jeito de dizer aí Vai, mostra a sua picareta aí, vai Quebra esse negócio da picareta? Picareta hiper mega automática Vai, Cousão Vai, Cousão Confiei Uhul Chegamos Agora é só na correr, moleque Vai, os bambos Que pilantra, co Que moleque O Doris não fecha de nós A gente tacar ele lá pro SCP Não, vamos jogar ele pra esses cachorros aí O Doris acho que nós matou todos os cachorros Tem nem mais como Olha lá, te dou Olha, que pilantra Que pilantra, velho Vai, contendo quebra aí Boa Chegamos já? Ah, é aqui, cara É aqui Vai lá, Cousão Ai, pilantra Sobe, sobe, sobe rápido Você viu? O Doris queria jogar o C, né? Você viu, né? Mentira Eu não queria nada Lavo minhas mãos Ó Acabou todos os cachorros? Foi embora tudo? Cai lá só pra ver, só Brincadeira Ó, parece que tá sempre isso aqui É, tá tranquilo Tá tranquilo Tem uma lula aqui dentro? Será que isso aqui é um SCP também? Acho que não Cadê? Era uma lula SCP aqui, só o Gustavão Só o Gustavão Ah, Gustavão SCP é o couro aí Velho, ótimo Ah, não, esqueci, né? Tem um SCP dona, né? O Pinóquio É o que roubar o oxigênio Ó, tem um livrinho aqui Falando sobre SCP, ó Eu vou ler pra você, Doni Eu vou ler aqui o livrinho, ó Esse SCP é capaz de absorver Todo o oxigênio da atmosfera Fazendo com que todos os seres humanos Fiquem em seu oxigênio E morram sufocados O couro Primeiramente, isso aí não é um livro Isso aí é o cartão Que você usa pra acessar as portas Ai, Gustavão Ele é tão velho, Gustavão Tão velho que tá vendo coisa errada Aí, Gustavão É, conta Não dá pra te defender, não Mas que o Donatello rouba oxigênio É verdade, meu irmão Olha aqui, ó Focando aqui no lugar Não rouba oxigênio, não Quero focar no negócio aqui, ó Galera Esses aqui não são só o lugar Que a gente transporta os SCPs Esses aqui eles estavam meio que Transportando pra outra jaula Que era um pouco melhor Isso aqui acontece Acontece que a gente entrou num lugar Que armazena as coisas importantes Sobre aqui, olha só Aqui dentro Tem um container Com um baú Nesse baú Mano Que isso? Tem pílula Tem seringa Mano, o que essa seringa deve fazer? Tem também lanterna Eu quero uma lanterna Ah! Tem um negócio de SCP Vamos deixar escuro aqui Mano, tem bateria também Leva bateria, Gustavão Bateria é importante Ô, louco Ó Donatello Calma aí que eu tô Eu tô pegando mais coisas Não tô vendo nada Vou colocar Deixei Cara, leva essa pílula aqui também Tem como levar duas? Tem como? Tranquilo Vou levar esse blank documento Que também é importante Tranquilo Deixa eu ver Mentira Como é que funciona? Ó Nossa, que louco Ô, louco Mano, agora a gente tá Agora a gente tá bonado aqui, meu querido E eu tô com uma seringa aqui também O que dá pra fazer com essa seringa? Vem, Cacu É, não dá pra pegar o Cacu Tá louco? Olha Você dá pra colocar em algum SCP? Ô, Chidone O que aconteceu com você? É porque eu coloquei Isso aqui é meio que um colete A prova de bala, será? Tá malhando, Dói? Eu tô malhando Eu tô malhando, meu querido Malhando aqui, ó Cara, que louco Eu vou ver depois Talvez aqui deve ser alguma coisa Pra combater um SCP Você acredita? Que da hora Então E também tem umas pílulas aqui Chamada Penis Pill 500 É um negócio estranho Mas Dá pra gente ver Galera, se vocês sabem O que é essa pílula aqui também E o que dá pra gente fazer Com essa seringa Comenta aí embaixo Que a gente dá uma olhada Entendeu? Ó Também tem Esse outro lugar aqui Se eu não me engano Quebra aqui Vamos ver Se esse container também tem Alguma coisa importante Tem também Tá roubando todos os containers Ah Ó Isso aqui tem um Um SCP aqui, ó Ô louco O SCP 002 Mano, a gente pegou Do SCP aqui agora Da classificação Euclide Que louco, cara Peguei uma lanterna Pra mim E tô vazando Agora tá todo mundo De lanterna Que bom, véi Que da hora Pelo menos a gente não vai Andar mais naquele escuro Olha que louco Incularia bem Olha que top Lógico, filho Ó Desliga todo mundo Vai, desliga Agora Não, quer ver? Agora me dá pra lá Olha a diferença Olha lá Claria bem, véi Nossa Ô, ô, ô Você tá olhando ali? Bem aqui, ó Tá olhando Tá olhando aqui, ó Tá escrito aqui, ó O Col é feio Poxa, não tá escrito Isso não, tá vendo? Isso aí não precisa nem ter escrito Tá na cara deles aí Tá na cara Ô Vamos fazer o seguinte Eu tô com dois SCP aqui Eu tô com Plague Doctor Que eu acho que esse aqui É o Doutor da Praga Muito louco E eu também tô com O Quarto Vivo Mano, eu vou ver Esse Doutor da Praga primeiro Que o Quarto Vivo Ele tá amatiçando Donatello Holmes aqui Ô, Donatello O que que você tava querendo dizer aí, meu querido? Mas tem um Donatello Holmes aí Que você traduziu uma coisa muito difícil aí, mano É porque eu sou, né Eu sou gringo Eu sou gringa Vim dos Estados Unidos Galera Minha bateria tá acabando a minha Galera Será que algum SCP que tá aqui? Eu vou colocar Eu vou colocar meu Night Vision aqui Só pra ter certeza Deixa eu ver É, por enquanto Tá tranquilo Tá tranquilo Vambora, vambora, vambora Tem ninguém Vai, vamos meter o pé Eita, que lugar novo, Caião Deixa eu ver Ah, não Zetubo de oxigênio Deixa aí que a gente vai precisar O Donatello tá do nosso lado aí Nossa, eu tô pegando aqui Galera E eu achei da pior forma Que isso aqui foi tipo Um escavamento Que eu tenho certeza que foi do Kohl Tá aqui fora já Chegou o grande momento, moleque Boa, Saima Agora tem que fazer a escadinha pra subir É, eu só vou subir aqui que nem louco Tô nem aí Falou, Gustavão Quem tem bloco aí? Eu tô com um pack aqui, mano Não, eu tô indo mais o Kohl aqui Joguei, eu joguei pra vocês aí, ó Ai, meu Deus Mano, eu vou deixar vocês, juro Porque tem muito mob pra trás Nossa senhora Tem muito mob Aham Inclusive Sai, zumbi Nossa, o que tá acontecendo, mano? Eu vou abrir Mete a fuga, mete a fuga Eu vou abrir o negócio da praga do doutor aqui Ah, não, acho que não, velho Eu vou esperar Vamos voltar pra nossa vila Volta pra nossa vila Tô indo, tô indo Corre, porque esses Mano, zumbi tá muito chato Olha a nossa vila ali pra frente, tô vendo Lá parece que não é tanto É, tem uns que atiram, velho Sim, sim Parece que tem uns que tem arma ainda A gente tem que começar a fazer arma já também E também providenciar uma casa pra gente ficar, né Porque tá complicado, velho Ó, já vou ligar também minha lanterninha aqui Dá boa Ou ela ilumina bem, hein Olha que top Será que ilumina de desbastar água? Ah, não Mais ou menos, né Ilumina daquele jeito Mas dá uma iluminadinha Vai, mata ele aí com sabão Boa O outro, o outro com sabão Esse é o corro, velho Ah, eu pensei que era esse teste desse pequenininho Pelantra Olha, com os outra verco Você vira as costas que o sabão já tá com a faca aí pra você aí, ó Ó Onde que a gente coloca, galera? Mano, que esqueleto estranho Matei... Oi, aqui Dropou meu revolvão Nossa, que top Moça, que isso Que isso Que isso, mano Ele dá muito dano Mano Mano, ele vai matar Ele matou eu, mano Vamos na tela Vamos matar ele Mano, eu errei todo o tiro Eu Mano Ele não morre Que negócio Que... Mano Caramba, o Gustavo foi pro massacre dele também, mano Que isso Donada Donada Vem o Steve com uma famosa Que isso, cara Que isso Ô, ele tá aqui ainda Mano, ele é muito rápido Não dá pra matar esse cara Cuidado, Tony Matei Cuidado Galera, eu consegui pegar duas coisas boas aqui Tô, tamo indo aí, tamo indo aí Cara Eu peguei duas Serra elétrica Mano Que negócio Tudo louco Galera, isso aqui é tudo louco Isso aqui é SCP, moleque SCP é tudo louco Ó, inclusive Enquanto os meninos estão vindo Eu já vou colocar já O SCP Praga do Doutor aqui no chão Está posta já Esse daqui é o laboratório Onde que é ficado Onde que guarda, né Ficado é feio Onde que guarda Onde que é protegido O SCP 049 A gente vai descobrir Um pouco dele sobre agora Cadê vocês, galera? Estão chegando Estão tentando chegar aí É, eu tô vendo aí Que vocês estão tentando chegar Será que eu já vou dar uma entradinha Só de zóio Galera, eu tô aqui dentro Pelo menos já tá de dia Ô, Tony Você já entrou assim Espera nós, mano Espera nós pra dar a contenção aí Eu já entrei Golzão Inclu... Mano, eu tô vendo ele já Cara, ele tá me bisolhando Calma, calma, Tony Cuidado Mano, ele tá com um vírus em você, velho Sério que ele tá com um vírus em você? Porque, na verdade Ah, você vai virar igual o Cole Cuidado É, o Cole... Não, ele faz você ver o que vira um... Ele faz você virar um zumbi Ele faz um zumbi de você aí Sério? Mano, que louco Vai, o Gustavo é a cobaia Gustavo é a cobaia Ele vai aí, ó Aí pronto Cadê o Gustavo? Ó, eu acho que ia botar assim Quem é mais velho Ser a cobaia, entendeu? Porque o Cole é mortal Quem tem menos cabelo vai Olha, ele tá andando lá, véi Olha, e parece que teve Tem um vidro protegido A prova de ba... Não, eu ia falar que o vidro Era meio que ultra reforçado Eu fui tentar quebrar com a mão Quase quebrei Mas o que... Que vidro frágil Eu tô aqui dentro Tras de vocês aqui, ó Aqui, Cole Aqui, o Gustavo achou Cole, é pra lá, Cole, é pra lá Não, é pra... Gustavo, é pra cá Tô aqui com você Ai, eu cansei minha última bala Que eu tinha É pra cá, galera É pra cá Segue Olha, eu vou com o revólver na mão Porque eu sou desse, entendeu? Se o cara resolver sair aqui Eu vou matar mesmo Porque não pode ter CP no mundo Só colocar um oxigênio ali Pra nós ali dentro É, parece que eu consegui respirar Porque senão o negócio vai ficar feio Peraí, não entra não, Cole Não, Turatelo Galera, Zé, é só um tubo Não tem nada aí, Gustavo Cole, tá aí Tem ar aqui, Cole Pode ir, né? Galera, não tem nada Ai, finalmente Realmente, meu Deus do céu, mano Tava complicada a situação Doni, vai pra lá Ai, meus amiguetes Tá com medo daquele cara ali, Doni? Gustavão Mano Olha isso, que negócio estranho Que? Gustavo Oi, mano Gustavo é louco, velho Gustavão O nariz dele é quase do tamanho De Donatello, Cole É que ela não é O nariz é uma máscara, idiota Ah, entendi Então quer dizer que você usa uma máscara também? Porque seu nariz é maior que o dele Mano, Gustavão Gustavo é louco, Cole O que você tá fazendo? Gustavo Tampa aí Gustavão Vai lá, moleque Olha lá a cara dele Cara, eu quero ver bem de... Peraí, calma Deixa eu quebrar Cara Olha a cara dele Mano, que negócio estranho Aqui, né? Que? Cuidado, Gustavo O pilantra Foi eu, desculpa Não, não, Gustavo Não, ele colocou o veneno em mim Meu Deus Mano, o veneno tá em mim O veneno tá em mim Cara, olha isso Olha a cara... Mano, Gustavo, você é um pilantra Você Eu tô com veneno Eu vou morrer Eu não morro Mas cara Olha a cara dele me olhando Galera Ele passou o veneno pra você, Doni Já era Ele vai... Ele quer me matar Não mata ele não, Gustavo Cuidado, cuidado, galera Tampa, tampa, tampa Sério, não deixa ele passar Carambó Galera, é o seguinte A gente conseguiu encontrar O SCP-049 Mas Amanhã A gente vai ver o que ele faz Porque, mano Eu sei que ele faz um negócio muito louco Eu sei que ele pode fazer um negócio muito louco Com a gente Meio que clomar O nosso corpinho do Gustavão Vai, Gustavo Corre Não, não Mano, você escapou Galera, ferrou Galera Mayday Comando, gente Amanhã Aos meio-dia A gente já vai tentar trazer esse cara de volta Fica de olho nele Será que eu... Eu não posso matar ele A gente tem que fazer esplenagem nele Amanhã Aos meio-dia, galera